Fala pessoal do YouTube! Beleza? Aqui é o FalaDeadMatch94AK, Matheus, e agora vamos continuar com o nosso detonado de Resident Evil Remake no modo normal com o Chris, como acabamos na última parte né, estamos aqui, a gente acabou de salvar o Richard, estamos aqui na save room né, com o Richard e com a Rebeca, também curamos os nossos ferimentos, que também a gente não tinha ferimento nenhum afinal, mas enfim, vamos continuar aqui, olha como vocês podem ver que temos apenas a pistola, a munição para a pistola, a armor key, não precisamos levar mais nada, então vamos continuar, vamos sair daqui, agora a gente tem que voltar lá para onde o Richard estava, pessoal, a gente tem que voltar lá onde o Richard estava, naquele corredor onde ele quase morreu, quase morreu envenenado, então vamos continuar, tomem cuidado que tem um zumbi aqui tá pessoal, vamos virar aqui, ó tem um zumbi aqui, deixa eu ver se ele ataca ou não ataca, vamos entrar pelo lado dele, ahhh chupa! Beleza, vamos continuar aqui, vamos lá, vamos lá, é um longo caminho até lá, isso que é meio chato, você tem que voltar todo o caminho que você, onde você estava né, caso a gente não tivesse matado, opa, não é pesado não, caso a gente não tivesse, caso a gente tivesse deixado o Richard morrer, coitado, a gente teria, a gente não precisaria ter voltado tudo até lá, como a gente tá voltando agora, mas enfim, vamos salvar para quem é nosso companheiro, né, nosso amigo, nosso amigo de stars, vamos lá, vamos continuar, lembrando né, que nem eu falei, na parte 3, são duas partes que eu vou, são duas partes 3 que eu vou deixar, é a parte 3 onde você matou, deixou o Richard morrer aqui, ou a parte 3 onde você salvou o Richard, são partes diferentes, porque numa você enfrenta a planta 42, duas vezes, e na outra você enfrenta apenas uma, vamos continuar, aqui tem um zumbi, então cuidado, a gente passa por trás, aqui ó, e a gente vai entrar nesta sala, aqui também tem outros zumbi, então já, já entrem armados aqui, porque temos que matar esses zumbis, recomendo matar pelo menos, não arrisquem, ah, hum, pra perder vida, o cara já caiu, é noob, vamos matar ele, cai, correu já, beleza, Vamos, deixa eu ver se eu checar se ele morreu, morreu, e vamos continuar aqui, aqui no final tem uma granada, pra quem quiser, ó, tem uma granada, bem escondida ali no escuro, vamos continuar aqui nesta porta, beleza, aqui temos bala de pistola, vamos pegar, estamos quase ficando sem bala de pistola, né, aqui também temos que acender o candelabro, beleza, ficou tudo claro, agora a gente pode pegar a bala de pistola aqui, nesta prateleira, se a gente não tivesse encendido o candelabro, a gente não poderia pegar aquela bala de pistola, e nem pegar o item que está aqui, na parte de trás, deste imóvel, cuidado com o zumbi aqui, usem a mesa para poder desviar dele, ó, e, ah, bom, se vocês não tivessem matado aquele zumbi daquele corredor ali, antes ali, você, ele estaria, ele estaria entrando agora nesta sala, e ficaria mais complicado de você sair ileso desta sala, porque ele estaria dois zumbis nesta, nesta mini sala aqui, então vamos pegar aqui o musical score, e vamos sair daqui. Beleza, vamos continuar aqui, o zumbi está aqui caidão no chão, passem por detrás este aqui, para evitar problemas, mas a gente vai ter que caminhar, a gente vai ter que ir em direção ao hall da mansão, Beleza, estamos no hall já, descemos aqui, vamos em direção a sala de jantar da mansão agora, Beleza, vamos continuar aqui, O que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui o Wimbledon em cima da lareira, Wimbledon, né, Wimbledon em cima da lareira, vamos entrar na porta aqui no corredor do primeiro zumbi, Continuamos aqui para cima e vamos entrar nesta porta aqui que a gente tinha destrancado antes, Vamos entrar, aqui é a sala do piano, né, a gente tem que tocar a música, só que o Chris não sabe tocar a música, Então, quem vai tocar vai ser a Rebeca, como todo mundo já sabe, nem no original. Vamos empanhar aqui o móvel, Temos aqui a outra parte do musical score, vamos pegar, Vamos combinar um com o outro, opa não, é para entrar aqui não, vamos combinar um com o outro, beleza, Vamos usar, então, no piano. É eu, Chris. Rebeca. Isso soou como uma sonata da lareira. Você pode jogar? Você pode ficar r thoughti a música e fosse como um ano que se cada um seria de잡ar um pouco mais wellbeing para buscar o movimento. Tudo bem divertido da parte dela. Não sei. Oh, o que foi isso? Minha interpretação está um pouco. Deixe-me praticar por um tempo. Claro, mas não se torne demais. Oh, eu não. No caso, se você escolher esse não, o Cris ia falar que temos outras coisas mais importantes. Só que quando ele for sair da sala, ela vai continuar aqui praticando. Então não tem importância qual opção vocês vão escolher. Vamos deixar ela praticando aqui e vamos voltar para... A gente tem que simplesmente se afastar um pouco da Rebeca. Vamos se afastar aqui e vamos em direção ao hall da mansão. A gente vai no hall da mansão e já volta. Beleza. É... 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 Chatinho porque só tu... Tem que se afastar para poder voltar, então... Bom... Temos... Temos que fazer isso, né? Beleza. Beleza. Agora a gente volta que ela já vai ter aprendido. Ela treinou em segundos e ela já aprendeu. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Tchau. 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 Cris! Cris! Eu acho que eu consegui. O que é isso? Beleza, vadia conseguiu, então vamos entrar aqui, vamos pegar aqui o diário do Trevor's Diary, o diário do Trevor. Beleza, vamos pegar também aqui o Golden Emblema, o emblema dourado. E vamos substituir pelo emblema de madeira. Beleza, vamos sair daqui agora. Só checar a Rebecca aqui para conhecer uma sininha, tipo uma sininha ridícula, mas beleza, vamos continuar aqui. A gente tem que voltar agora para a sala de jantar, vamos substituir aquele emblema lá pelo preço que a gente acabou de pegar. Vamos lá. Beleza, vamos usar agora então aqui. Beleza, a portinha ali do relógio se abriu. A gente tem que ir mexendo nas engrenagens e botar no horário exato. Vamos botar então para 6 horas, vamos mover o Large duas vezes para o mesmo lado. Beleza, duas vezes o Large para o mesmo lado. E Crypton não, deixamos assim em 6 horas e em ponto. Vamos pegar aqui a chave, vamos checar a chave para mostrar para vocês qual é essa chave. Vocês podem ver que tem um escudo, então ela vira a Shield Key. Aqui também a gente vai aproveitar, vamos catar este Blue Gamp. Beleza, vamos colocar ele no baú depois. Então vamos continuar aqui. A gente tem que ir em direção a Cobra Young. A gente tem que ir em direção ao corredor onde o Richard quase morreu. Novamente. Sumindo as escadas. Opa, vamos aqui nesta porta. Entramos aqui nesta porta. Cuidado que temos um zumbi aqui, então cuidado. Novamente. Passem por detrás dele ali né. Ó, passei por trás. Passem correndo que ele não pega ninguém. Agora a gente sobe as escadas. E descartamos a Shield Key nesta porta. A gente sobe as escadas. Aqui temos uma bala de shotgun, na verdade. Shotgun Shells a gente pega. A gente vai para o fundo da sala que vai acontecer a ceninha da Young. Beleza, aqui pessoal, tentem ser rápidos e não serem atingidos. Ó, porque senão vocês vão ter que pegar o Shield. O que é isso? Beleza. Deixa eu pegar aqui a Dead Mask. Suave na nave. Deixar a cobra vir para cá ó. Daí eu vou desviar dela sem problema nenhum. Tem, oh Young. Não quero correr o risco pra gente ficar em Poison. Beleza. Vamos desviar dela aqui e vamos sair da sala agora. Se vocês forem envenenados, pessoal. Se vocês forem envenenados e tiverem salvado o Richard. Vocês mesmos terão que ir lá buscar o Seerum. Caso vocês matem o Richard e não deem o Seerum para o Richard naquela hora ali. Quem vai ter que buscar o Seerum vai ser a Rebeca. A Rebeca vai ter que ir lá embaixo buscar o Seerum para o Chris. Então vai depender do que você fez com o Richard, né? Beleza, a gente pegou ali a máscara, né? A gente vai ter que descer agora. Vamos para cá. Cuidado com este zumbi. Ó, deixa ele vir para cá. Zumbi otário. Beleza. Passamos por ele. Quase ele pegou a gente. Nossa. Aqui tem outro. Ah, me pegou. Vai tomar no teu cu e chupa essa manga aqui. Só de bi agora eu vou explodir a cabeça dele. Beleza. Vocês viram como é que funciona ali a granada. Ela explode a cabeça do zumbi. Vamos continuar aqui. A gente vai descer as escadas agora. Vamos em direção ao baú. Temos uma mensagem do Wesker aqui ó. Eu deixei algumas balas para você na sala direita. Vai em frente e pegue as para poder tomar cuidado, né? Deve ser uma coisa assim. Vamos pegar aqui as balas que o Wesker deixou. As munições e também aqui o Force Spray. Opa, não tem espaço. Tem que deixar umas coisas no baú. Beleza. Vamos pegar então aqui as balas de shotgun. Shotgun. Pegar aqui as balas de pistola. Vamos guardar algumas coisas no baú. Praticamente tudo vamos guardar dessa vez. Vamos guardar aqui a pistola. Vamos guardar aqui as balas de pistola. Vamos guardar aqui as balas de shotgun. As máscaras. E a blue gun. Vamos pegar aqui o Force Spray. Vamos guardar também no baú. Beleza. Como eu falei essa aqui é a parte para vocês que a gente não vai poder levar armas. Então vamos levar sem armas. Vamos ir sem armas. Agora a gente sobe aqui as escadas novamente. Vamos entrar nessa porta do corredor do meio aqui ó. Trancamos com a chave e entramos. Aqui temos uma erva vermelha. Decomendo pegar. Por isso que eu vim praticamente em vazio o meu inventário. Só para poder pegar todas as ervas que tem aqui. A gente entra nessa porta marrom aqui primeiro. A outra está trancada. A gente precisa de uma old key. Que a gente vai pegar aqui. Beleza. Aqui temos um first aid box. Vamos pegá-lo. Beleza. Temos um Force Spray dentro do first aid box. Vai ser bem útil depois. Aqui temos a old key. Que eu falei. Que nós precisamos. Temos também aqui um ink ribbon. E temos aqui uma erva verde. Que nós vamos combinar com a vermelha. Nós precisamos de dois espaços no inventário tá pessoal. No mínimo. Então. Vamos deixar esses dois espaços no inventário. Vamos sair daqui. Agora a gente abre. A gente salva essa porta com a wood. Que acabamos de pegar. Vamos pegar. Estamos aqui na sala. Onde tem um monte de bagulho aqui. Vamos pegar aqui esse file na mesa. Beleza. Temos aqui o Fish Hook. Pegamos. O Fish Hook. A gente vem aqui também pegamos o Lure of Bee. Lure of Bee. Vamos combinar o Lure of Bee com o Fish Hook. A gente vem aqui e pega o Beast Peaceman. Substituímos ele pelo Lure of Bee. E colocamos o Beast Peaceman. No lugar onde estava o Lure of Bee. Vamos usar aqui o botão agora. E será revelado para nós a Wind Crest. Vamos pegar a Wind Crest. Sem antes a abelinha maldita nos atacar. Beleza. Vamos pegar aqui. Ela não enche muito o saco não. Mas ela é chatinha. Vamos pegar aqui o Wind Crest e dar o Fora daqui. Pronto. Agora a gente vai botar no baú de novo agora. Para deixar esses itens que acabamos de pegar. Vamos voltar para o baú, beleza, vamos deixar tudo isso no baú, tudo isso são três itens Mas vamos deixar aqui, temos que levar então as três máscaras que nós já temos, as três máscaras, a Broken Shotgun e a Old Key que nós temos aqui no inventário Beleza, como eu falei para vocês, nós não temos armas por enquanto, nós não levamos armas nesta parte porque senão a gente vai ter que voltar aqui de novo e vai ser muito chato isso Então a gente vai levar, vai tomar um pouco mais de cuidado, vamos atravessar aqui, vamos entrar nesta porta Aqui cuidado que terá um zumbi aqui, tá pessoal? Então cuidado Ó, a gente vem, a gente corre aqui, destrava essa porta, descartamos a chave, voltamos, não entramos e vem, a gente vem para essa porta dupla Será que você lembra aquele zumbi do banheiro da parte 1? Então, se vocês não tivessem matado ele, como eu mandei vocês matarem Ele teria entrado por aquela porta dupla ali e ele teria ficado no nosso caminho para a porta dupla Por isso que eu mandei matar ele, para na parte que a gente não ia ter armas, ele não atrapalhar a gente A gente não tem que gastar erva usando na nossa vida ou tem que gastar ainda um item de defesa Então fica mais fácil e se matarem ele Beleza, deixa eu trocar isso aqui para as adagas, que a gente, vamos deixar este, na verdade vamos deixar aqui já as granadas Beleza, vamos pegar aqui a shotgun agora E vamos substituir pela broken shotgun Beleza, agora sim, agora o teto não vai mais descer, tem um ink ribbon ali em cima da mesinha Para quem quiser ele está pegando Vamos continuar agora, agora a gente tem que entrar naquela porta que a gente acabou de se trancar lá com a chave Só que a gente não tinha entrado, né? Então a gente tem que entrar lá agora Beleza, entrem rápido aqui para esse zumbi aqui não atacar vocês Beleza, e aqui vocês tem que ativar o primeiro quadro Vamos ativar e deixar ele laranja E os outros dois quadros a gente vai ativar do outro lado Aqui, vamos deixar este aqui verde E este roxo Como vocês podem ver Este aqui está com uma coroa na cabeça e a coroa está verde Este aqui está com um colar no pescoço e o colar está roxo Este aqui tem uma pulseira no braço esquerdo que está laranja Exatamente os mesmos itens que esta mulher aqui tem, um colar roxo Um colar roxo Um bracelete laranja E uma coroa verde A gente vai aqui então, a gente vai ativar o botão Beleza, a gente vai pegar agora aqui a última máscara A gente vai destrancar este portãozinho com a old key Vamos nos livrar dela Liberando um espaço E como vocês podem ver, os zumbis que estavam aqui sumiram Então fica mais fácil de a gente vir aqui E pegar estas shotgun shells que tem aqui Até porque se a gente pegasse aquela hora Além de atrapalhar o nosso inventário A gente tem pouco espaço no inventário A gente não teria uso para ela Diferente da agora que a gente vai ter que usar estas balas Provavelmente não Porque o Kinsome Red que tem aqui embaixo Ele morre com 4 tiros de shotgun Então, se vocês não errarem nenhum tiro Provavelmente vocês não teriam que usar Mas assim mesmo é bom pegar Para explicar ver Aqui temos que colocar as máscaras Esta aqui é a máscara sem olho Tem olhos Essa aqui é a máscara sem nada Não tem nada Coitado Esta é a máscara sem nariz Não pode sentir O cheiro do mal E esta é a máscara sem boca Que não pode falar mal Beleza, vamos equipar aqui A nossa shotgun Aqui tome cuidado Esperem ele chegar perto Ele vai tentar chegar perto Vocês corram Corram Deem um tiro Esperem ele chegar perto E correm Dá um tiro Esperem ele chegar perto Correm Dá outro tiro E sempre tipo assim Dá um tiro Esperem ele chegar perto E correm Senão Vai ficar Vocês vão tomar dano Que nem aconteceu agora Mói demônio Este aqui demorou 5 tiros Só que eu dei um de longe Então não pegou muito bem Mas beleza Não tem problema Morreu ali o demônio Temos aqui mais balas de shotgun E vamos usar aqui o botão Que tem dentro do caixão E pegar o item Beleza, agora a gente vai dar o fora daqui Opa Vamos subir aqui Beleza Vamos usar aqui o atalho da galeria Beleza Vamos sair aqui da porta azul E eu recomendo que vocês matem Este zumbi que tem aqui Porque senão Vocês vão perder um pouco de tempo Aqui tentando desviar dele E vocês podem também perder vida Então Só explodam a cabeça dele Aqui com um tiro Aqui E vamos passar aqui E vamos entrar nesta Porta gradeada Nesta porta grade Aqui tentei ser rápido Pessoal Porque aqui põe um cachorro Então se vocês conseguirem ser rápidos O cachorro não vai atrapalhar vocês Vem aqui Coloquem o stone e metal objects A porta vai ser destrancada E vocês entram rápido Antes que o cachorro alcance Aqui temos bala de shotgun Vamos pegar Sempre úteis Temos também Uma granada Temos aqui um First aid spray Nossa velho Eu entrei na porta Entrei na porta Que bosta Foi o mesmo que aconteceu No 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 Agora sim Beleza Agora pegamos aqui Para fazer o spray Vamos desequipar aqui Para poder ser um pouco mais rápido Vamos descer aqui então Vamos seguir o trilho aqui A gente vai checar este galo vermelho aqui E vamos colocar o ponteiro no W Deixa ele parar um pouco aí Pá Botamos o ponteiro no W Não Beleza Vamos continuar descendo Beleza Precisando ver o Wesker Falando De um monstro Com Correntes Aqui temos o galo azul Vamos Colocar ele no ponto No N O ponteiro dele no N Deixa eu parar um pouquinho Para ser mais rápido Para a gente conseguir Certinho Vamos Vamos Beleza Então se vocês não tivessem Se tivessem matado O Richard Lá naquela parte Não tivessem pegado Não tivessem pegado O Sirom Para ele e tal Não tivessem já da tempo Essa cena do Wesker Não aconteceria Porque você não teria um rádio O Richard não teria dado rádio Para vocês Vocês só receberiam um rádio Bem depois Lá na casa de guarda Da Rebecca ainda Então Vamos continuar aqui Atravessamos aqui o cemitério E entramos aqui na grade Vamos subir aqui Agora sim A gente pode subir Vamos ver a Lisa Trevor Gemendo E arrastando Suas correntes Beleza Aqui pessoal Tomem cuidado Que um zumbi Vai estar bem onde eu estou Quando vocês voltarem Por aqui E vocês passem por trás Da árvore Que não terá problemas Com o zumbi A gente vem para cá Vamos subindo aqui Beleza E vamos entrar na cabaninha Da Lisa Beleza Agora a gente entra aqui Vamos pegar o mapa Da cultyard Opa Pega o mapa Chris Beleza Agora sim Vamos continuar aqui Temos um file em cima da mesa Vamos descer aqui primeiro Depois a gente entra no baú Vamos descer ele primeiro Temos aqui o square crank Vamos pegar o crank Vamos checar ele Ó Vamos checar ele Ele vai virar então O square crank O crank quadrado A manivela Com a ponta quadrada Vem para cá Sobe aqui A gente entra no baú Vamos deixar Vamos trocar aqui O first aid spray Pela wind crest Vamos levar então a wind crest E a square crank Vamos continuar aqui A Lisa vai entrar Tá pessoal Então cuidado com ela Apesar do Chris Ele ter bastante resistência Contra golpes A Lisa assim mesmo Deixa ele só com um soco No caucho Então cuidado Beleza A gente tenta ser rápido aqui Beleza Não nos acertou Então devem ser rápidos E não serem acertados Pela Lisa Porque ela tira bastante dano Então cuidado Vamos descendo aqui Como eu falei O zumbi vai estar aqui Então cuidado também com ele Ó Passem por trás da árvore Beleza Vamos continuar aqui A gente entra aqui Nesse coidorzinho Vamos usar a wind crest Na lápide da direita Na lápide da direita Vamos pegar os três aqui O moon crest O star crest E pro fim O sun crest Vamos aqui na lápide da esquerda A gente vai entrar aqui Vamos examinar eles Vamos apertar um botão Aqui atrás deles E eles vão Vai subir este Esta Este coisa aqui né Então vamos colocar ele Num lugar Na lápide esquerda Vamos fazer a mesma coisa Com os outros dois Beleza Vamos usar agora Vamos usar então Por último O moon crest Vamos pegar então Nossa querida Magnum revolver A Colt's Python Os corvos aqui Praticamente é impossível De se livrar dos corvos Então Nem se preocupe com eles Beleza Vamos voltar aqui Beleza Subindo aqui A gente entra aqui Nesta porta dupla Vamos entrar com a nossa Shotgun equipada This is Brad Come in Starz Alpha Team Come in Does anybody hear me? This is Chris This is Brad Starz Alpha Team Bravo Team It doesn't matter Responde I repeat This is Brad Brad This is Chris Brad Brad Caramba Caramba This thing is broken depois, então vamos continuar aqui, vamos subir aqui as escadinhas e vamos entrar neste portãozinho. A gente vem pra cá, a gente vai usar agora o Square Crank aqui, pra poder drenar a água da piscina. Beleza, agora a gente pode atravessar a piscina e ir para o outro lado, temos que continuar então o nosso caminho. Vamos lá, vamos continuar aqui, aqui haverá cobras depois quando vocês voltarem, então já venham com uma árvore azul. Beleza, descendo aqui o levadorzinho, não se preocupe com os corvos, que eles não vão ser um grande problema, a gente entra aqui no portão. Temos aqui uma erva vermelha, que eu recomendo pegar, que vamos ter um baú logo pra frente, então a gente deixa dentro do baú, caso a gente precise combinar com uma erva azul, azul não, azul verde. Vamos continuar aqui no corredor, com cobras caindo aqui. A gente entra na Guard House. Beleza, temos aqui a Guard House, temos ali plantas azuis, caso vocês tenham sido envenenados pelas cobras. Enchanto aqui na primeira da direita, na primeira porta da direita, temos aqui uma sala de save. Temos aqui uma granada com o Ink Ribbon. E vamos aqui no baú, deixar alguns itens, vamos deixar aqui nossa Magnum, vamos deixar a erva vermelha também, vamos deixar o Crank. E vamos continuar apenas com a Shotgun e com a Shotgun Shells. Bom pessoal, é esse aí. Essa parte do detonado vai ficando por aqui. A próxima, como eu falei na parte anterior, vai ser, são duas partes três. Porque no caso, uma é a parte três onde você matou o Richard lá no começo do jogo. E a outra é a parte três onde você trouxe, você levou o Serum para o Richard. São duas partes, então vai ficar as coisas de vocês. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. As partes já estão no canal. Então, até o próximo vídeo de Resident Evil Remake. Então é isso aí, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho